Música Representante Vaticano e Timor-Leste atualiza a informação com a preparação entre o Estado e a Igreja para a visita do Santo Padre Nian para o Presidente da República. Representante Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprizi, 4ª ano, a Sorumalo, o Presidente da República, onde atualiza a informação com a preparação da Igreja Católica para a visita do Santo Padre Nian, ao mesmo tempo onde troca ideias entre a Igreja e o Estado, onde fortifica a Liutã, preparação com a evento importante. Andamos atualizando-nos reciprocamente sobre a preparação da visita, que, como sempre eu digo, é possível. E estamos em fase avançada de preparação do Santo Padre. Então, sempre temos uma troca de informações recíprocas com o Senhor Presidente, mas não temos novidades especiais a comunicar. E também aproveitamos sempre para trocar informações e ideias sobre os andamentos da colaboração entre a Igreja e o Estado, sempre nos projetos que são para o povo timorense. Então, também tudo é voltado para implementar a colaboração da Igreja no âmbito da educação, que é muito importante para nós, no âmbito da saúde, alocação de recursos conforme os acordos que temos com o Estado, também a alocação financeira do governo, é a grande maioria destinada para projetos no âmbito da educação, projetos no âmbito social, projetos de serviço ao povo. Então, com o presidente, sempre trocamos essas informações. Dentro deste panorama, na preparação da visita e do trabalho da Igreja, ouvi alguns comentários sobre o dinheiro que o Estado destina para a Igreja, mas precisa saber que são todos projetos sobre os quais a Igreja relata de uma maneira transparente. Tem relatório financeiro por cada projeto. Dinheiro é dinheiro do povo. A Igreja é responsabilizada a usar para projetos para o povo, para a sociedade. E isto também é bom que as pessoas, a sociedade, saibam. E assim eu informo sempre o senhor presidente. Ainda não podemos comunicar a data, porque se depois muda por alguma razão, depois temos que comunicar mudança. Então, nós estamos trabalhando com uma data, mas a comunicação oficial será feita no momento que é certa ou 100%. Mas que o povo timorense tenha este entusiasmo, porque estamos trabalhando para receber o Santo Padre. Tua igreja da equipa do Vaticano, se emai a lotan observação da Laira, e a fulano Maiu, antes Papa Francisco, o Toia Timor-Leste, Luciano Amaral, a derretu simenes, ZMN, E aí